Uma carreta acabou tombando na última quarta-feira, dia 25, após o condutor do veículo ter que usar o desvio por não ter todo o dinheiro para pagar o pedágio entre Arapongas e Rolândia. Adriano Moraes, integrante do movimento Tarifa Zero, desabafa e se diz indignado com a indiferença das autoridades que não fazem nada para ajudar a população. Agora eu pergunto, o que está acontecendo com a população de Arapongas? Onde que está, eu pergunto, o chefe aqui do sindicato dos caminhoneiros, que a gente pediu ajuda para ele daquela vez. Convoca os caminhoneiros aí, meu irmão, para nós ganhar essa parada. Onde que está o sindicalista, o sindicato dos caminhoneiros aí, que quando a gente está fazendo o movimento do MTZ... Não, nós vamos ajudar vocês até hoje, nada. Está aí, está aí, está aí. Quem vai pagar a conta desse cara agora, sabe? E a Câmara de Vereadores de Arapongas, vários deles aqui, que tantas vezes prometeram, prometeram as vereadoras, os vereadores, só um ficou do lado da população. O resto, ninguém sabe qual o motivo até hoje, entre aspas, que viraram tudo para o lado de uma concessionária milionária. Ninguém sabe, né? Entre aspas, sabe Deus. E agora? Quem vai ajudar esse caminhoneiro? Quem vai ajudar a pagar o conserto dele? Para toda a ação ter uma reação diversa e contrária. Está aí, ó. Fecharam a nossa estrada sem motivo nenhum. Mentindo. Mentindo aí na cidade que estava vindo 16 milhões para a Ponga. É uma mentira. Até hoje eu não estou vendo nada. Eu não vi Recife, 16 milhões. Eu não vi obra. Não vi nada. Eu estou vendo isso aí, ó. Motoqueiro caindo. Pessoas se humilhando no meio do mato. Está lá os neogeses, está lá aqueles monstros daquelas manilhas cheias de concreto. E o povo se fudendo. Eu não sei para que existe prefeito em Araponga. Eu não sei para que existe uma Câmara de Vereadores aqui. Eu acho que é para fazer nós passar vergonha. Sabe? É para passar vergonha. Vocês vão achar ruim. O problema é de vocês. Não tem capacidade para ser vereador. Não seja. Não tem capacidade para ser um administrador da cidade. Não seja. O povo não merece uma vergonha dessa. Isso aí, ó. Nós, movimentadores aí do MTZ. Nós, população. Temos que levantar e exigir o nosso direito. Cadê o sindicato dos caminhoneiros de Araponga? Cadê? Vai ter que chamar o Dela Rosa para tomar conta aqui também? Para ver se ele ajuda os caminhoneiros na movimentação aí para nós ganhámos a liberdade de ir e vir aqui? Cadê os agricultores? Cadê o povo que usa aí essa estrada perigosa? Não é o primeiro caminhão. Já aconteceu vários fatos desses. E não acontece nada. Nada. Os caras vão se acidentando. Problema do povo. E estão aí com a estrada fechada para beneficiar uma empresa cobradora de pedágio. E digo mais. Cobra é caro. Cobra é caro. E nós só... E ela é da cimbal para frente. Esses coitados que vai ali para o lado de lá entregar as cooperativas e vem pegar para o lado de cara a entregada que leva ali no ruim. Tem que pagar essa desgraça para usar menos de dois quilômetros. Cadê a cama de vereador de Araponga? Só tem incompetência? Só tem responsabilidade? É só isso? Não foi para isso que vocês foram eleitos? Vocês foram eleitos para olhar pelo povo. Tá? Isso eu fico indignado com uma coisa dessa. Eu fico indignado. Isso é uma vergonha. O irmão nosso trabalhador agora aí com a sua maquinária destruída. Isso é um pecado. Isso é uma vergonha para a nossa cidade aqui que trancou a nossa estrada. Isso é uma desgraça, uma vergonha. Eu estou inconsolável com isso aí. Olha aí, Ratulinha. Mais um dia aí difícil para esse motorista. Ganhando pão de cada dia. Passando aqui na rota alternativa do pedágio. Porque ele não tinha todo o dinheiro para pagar essa praça de pedágio. Esse roubo legalizado. Essa vergonha que é o pedágio aqui em Arapongas. Infelizmente, a carreta dele tombou aqui no desvio da igrejinha. A carreta dele é particular. Não é de empresa. Mas ele fazendo um frete, né, Ratulinha? Ganhando o pão de cada dia e passa por essa dificuldade. Mais uma vez, a nossa indignação contra esse pedágio. Contra esse roubo legalizado que é o nosso pedágio. Trabalhadores querendo ganhar o pão de cada dia. E passa por essa situação que você está acompanhando no vídeo, né, Ratulinha? A gente fica muito triste, Alex. A gente fica triste porque eu acabei de falar com o motorista. E ele falou, Ratulinha, o dinheiro, eu desinteirei o dinheiro do pedágio. Eu falei pra ele, por que você desinteirou? Porque eu comprei a comida. Eu almocei e não tive o dinheiro de pagar o pedágio. Passei aqui pela estrada alternativa. E lamentável que isso veio acontecer. E eu te pergunto, Alex. Esse é o Brasil que nós queremos? Esse, gente, não é o Brasil que nós queremos. Não é verdade? Na verdade, esse roubágio, que é chamado de pedágio, este roubo legalizado, a gente fica triste, a gente fica com o coração partido de ver esse pai de família que agora vai ter que arrumar dinheiro pra arrumar esse caminhão. Não tem dinheiro pra arrumar o caminhão. Vai ter que fazer empréstimo, vai ter que correr atrás. E a gente fica muito triste, Alex. Tudo que está acontecendo. É verdade, Fabulinha. É uma vergonha a gente passar por essa situação. Mas isso é a pergunta, Ratulinha. Esse é o Brasil que queremos? Quantos motoristas não passam por essa situação? Quantos pais de família não têm que passar todo dia aqui porque não têm o dinheiro pra pagar essa praça de pedágio? Esse roubo legalizado, esse muro que separa o município de Rolândia e o município de Arapongas. Mas a nossa luta não é em vão. Nós vamos parar. Nós não iremos desistir. Nós iremos batalhar até que caia essa praça de pedágio no nosso município. Que Deus abençoe a todos e não se esqueça que o nosso compromisso é com vocês. O nosso compromisso é com Rolândia. O MTZ é organizado por moradores de Rolândia e Arapongas com o objetivo de reivindicar a isenção do pedágio para a população destas duas cidades. Sou Rodrigo Stutz para o Jornal Manchete do Povo. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos. Fique bem informado sobre o Jornal Manchete do Povo.